Pode ser de mais de 15% exatamente para planos familiares e também planos individuais. A decisão veio da agência, após a diretoria se reunir, veio por 4 votos a 1 a favor desta mudança. É o maior reajuste já aprovado anualmente pela agência desde quando ela foi criada no ano de 2000. As operadoras de saúde então podem começar a aplicar esse índice nas mensalidades a partir deste mês até abril de 2023, mas é importante dizer que a atualização dos valores só pode entrar após o aniversário do contrato de cada um. A medida afeta pelo menos 8 milhões de beneficiários. Importante dizer também que não afeta quem tem contratos empresariais. E essa mudança se explica também por causa do período de isolamento social. Foi feita então uma análise de que caiu o número de procura, de demanda pelos serviços de saúde por causa do isolamento social. As operadoras de saúde tiveram que fazer um reajuste nesse valor da mensalidade, caindo para mais de 8%. E agora volta com o reajuste de mais de 15% que vai ser repassado para os nossos bolsos. Viu, Kelly? Volto com você. Lamentável a situação. Vale destacar, se você assinou esse contrato em setembro, por exemplo, então esse reajuste vai vir para você só lá em setembro. Mas aqueles contratos que foram assinados agora no mês de maio, aí o valor é retroativo.